Olá, estamos no Gente do Esporte, desta vez conversando com Fabiola Molina, que nos recebe aqui na sua casa. Obrigado por nos receber aqui, Fabiola. É um prazer enorme receber vocês. E falando aqui de ano olímpico, os joseenses olímpicos no Gente do Esporte. E a Fabiola, ela tem uma particularidade, é uma das maiores nadadoras que o Brasil já teve, participou de três Olimpíadas e vai contar um pouquinho dessa experiência pra gente. Você esteve em Sidney, teve um hiato em Atenas, acabou não participando, mas esteve em Pequim, foi uma luta pra Londres. Qual é a sensação de participar de uma Olimpíada? Ah, é uma sensação de muita gratidão, né, por toda a caminhada no esporte. É muito difícil chegar lá, às vezes as pessoas só veem o momento que a gente chega às Olimpíadas, mas toda caminhada é muita dedicação, é muito treinamento, é muito sacrifício, é muito esforço, é muita disciplina, mas é uma caminhada maravilhosa. E o ápice do atleta é chegar a umas Olimpíadas. Então, você conquistar aquilo, você realmente se esforçar, treinar tanto e conquistar, né, eu no caso consegui a três Olimpíadas, é uma sensação de satisfação, de dever cumprido e que a gente tá representando o nosso país, né, como atleta, é, acho que é um orgulho muito grande também, acho que um privilégio poder ser atleta, é, vivenciar todos os valores do esporte é um grande privilégio. Agora, o interessante é que a Fabiola chegou no ápice é, da sua atividade como atleta, na Olimpíada de Sydney e depois acabou tendo um intervalo aí nessa Olimpíada. O que que aconteceu com a Fabiola? É porque eu nunca tinha ido pras Olimpíadas, então meu sonho era ir pra umas Olimpíadas, então eu fui a Sydney com 25 anos. Depois de Sydney, pra mim eu consegui, né, fui a única mulher em Sydney, então pra mim depois daquilo eu já tava traçando planos pra aposentar do esporte, já tinha 25 anos e não me imaginava mais em Atenas, então eu já comecei até a preparar minha empresa naquela época, só que... Aconteceu algo Aconteceu algo, o cupido aquático, o Diogo né, era de Londrina, veio treinar em São José dos Campos, nossa cidade sempre teve uma estrutura bem bacana pro esporte ele veio aqui por causa do Marcelo Vacari, que era o treinador e nisso a gente se conheceu começamos a namorar em 2002 e o Diogo nessa época foi treinar nos Estados Unidos, então a gente começou a namorar à distância, depois de um ano e meio e falou, fala, não dá mais né, e aí também nesse de 2002 até 2004 por a gente estar namorando eu continuei no esporte, não tava tendo grandes resultados, porque não era não tinha mais muita motivação, porque pra mim já era realmente final de carreira mas aí eu fui treinar nos Estados Unidos com ele uma época, em 2004, e nisso eu voltei a dar bons resultados me classifiquei, porque não fui pras Olimpíadas de Atenas, o Diogo foi mas me classifiquei pro Mundial de Piscina Curta no Mundial tive meu melhor resultado, fui sexta colocada naquele Mundial de Indianápolis e aí, né, por eu estar namorando com ele a gente tinha planos de casar, eu continuei no esporte fui continuando treinando meio que minha vontade, meu fogo do esporte reacendeu e aí a gente casou em 2006 e a história se continuou e aí eu consegui o índice pra Pequim e pra Londres é o amor salvando o esporte e vice-versa verdade e acabou que vocês hoje estão casados tem uma filha linda, Luizy, que tava aqui conosco até agora há pouco, né e a gente vai falar um pouquinho mais dessa relação familiar daqui a pouquinho no próximo bloco mas falando de Olimpíadas você acabou chegando em 2008 em Pequim família acabou indo apoiar distante, acabou enfrentando aí diversas dificuldades qual foi a grande dificuldade dessa Olimpíada lá na China? Ah, é assim, sempre o processo de treinamento é difícil, né, você encarar toda a fase de treinamento na época a gente treinava fora eu e o Diogo, a gente treinava na Itália a minha família sempre apoiou e a gente sempre foi buscando melhores condições principalmente pra treinamento porque o resultado da competição é o resultado do dia a dia então você tem uma boa piscina pra treinar você ter um treinador bem profissional pra te treinar a gente tem sempre que buscar patrocínios buscar apoios isso em 2008 eu já era uma atleta consolidada já tinha algum caminho percorrido mas mesmo assim a gente continuava correndo atrás de apoios, né, a gente sempre tem que correr atrás e eu acho que nessa fase em 2008 eu já tinha passado alguns momentos de decepção já sabia como lidar com alguns desses momentos mas acho que é principalmente não desanimar nos momentos difíceis porque às vezes você treina, treina, treina e não vê o resultado acontecendo então isso também é bem difícil assim no esporte você saber ter aqueles momentos de baixa e saber entender o que está acontecendo e superar esses momentos e o engraçado é que você acabou passando por essa fase em Pequim e logo depois motivada acabou tentando a vaga em Londres e em Londres a gente teve um pequeno, vamos dizer assim uma surpresa em relação à questão de doping mas assim, uma coisa tão banal, né eu queria que você falasse um pouquinho dessa situação e a luta pra chegar no índice depois num tempo tão curto pra chegar em Londres como você chegou é, foi na verdade um suplemento que eu tomei que era um estimulante como uma cafeína, né e podia, pode ser usado todos os dias no treinamento mas não podia ser em competição e foi, era uma, assim, somente de tempo não valia medalha, não valia pontos nem nada e foi tudo muito explicado, né na época, todo mundo entendeu o que aconteceu de ser um suplemento que eu tomei, né na véspera da competição mas isso te tirou praticamente três meses de trabalho, né é, porque, né, o que aconteceu foi que foi uma não atenção então mesmo sendo uma não atenção, né você tem uma certa punição por você não ter tido a atenção de ter lido a bula daquele suplemento então fiquei três meses, né, sem competir mas treinando normalmente, né na competição seguinte já dei os meus melhores resultados, né nos Jogos Pan-Americanos de 2011 já fui medalhista, né tive uma série de bons resultados em 2011 e conquistei o índice em 2012 Esse susto acabou motivando um pouco mais pra você chegar lá e conseguir o índice? A gente é sempre motivado, né então eu sempre superei todas as diversidades da mesma maneira sempre encarei tudo com muita responsabilidade com muita transparência com muito foco, muita determinação com o apoio de muitas pessoas e não foi diferente, foi da mesma maneira acho que a gente, quando tem um objetivo a gente persegue ele sempre, né 2000, eu diria que foi mais difícil do que 2012 você conquistar sua primeira vaga olímpica eu sendo a única mulher, né aí em 2000 realmente foi bem difícil então eu acho que, né mas quando você tem aquele objetivo você tem aquela determinação de conseguir e eu sempre fui assim na minha carreira e foi mais uma vez da mesma maneira Que bom Agora, 2016 é um ano olímpico o Brasil recebe a Olimpíada no Rio de Janeiro e eu queria que você desse um pequeno panorama do que você tem acompanhado dos novos valores aqueles que acabaram indo pra piscina agora e tem chance aí de fazer bonito no Rio de Janeiro quem que a gente tem que você faria uma aposta nessa Olimpíada? É, Olimpíadas é o ápice do esporte então eu acredito que um bom resultado já é você chegar, por exemplo, numa semifinal você chegar numa final olímpica já é um resultado tremendo então as pessoas às vezes confundem você ir bem e conquistar uma medalha, né então às vezes um centésimo separa o terceiro do quarto colocado então eu acho que nessa questão a gente tem vários atletas que já se destacaram nas últimas Olimpíadas que vão estar brigando por estar dentro de uma final e estando dentro de uma final tentar buscar uma medalha o caso do Thiago Pereira o caso do Bruno Fatos no 50 Livre o Cesar Cielo não vem passando por um bom momento ainda não está classificado precisa se classificar primeiro a gente tem os meninos do Nado Peito que é o Felipe França que vem nadando bem a gente tem ainda como revelação o Brandon Almeida que foi medalha nos Jogos Pan-Americanos é um menino jovem que se chegar numa semifinal vai ser um super resultado e nas meninas a gente tem a Etienne Medeiros que vem se destacando ultimamente e tem esse sonho de fazer uma final olímpica e estando na final pode brigar a Etienne ainda não tem o índice no 100 costas mas já se classificou pelo 50 Livre e pelo 100 Livre é uma atleta que tem várias oportunidades não só em uma prova mas em várias provas temos a Joana Maranhão também que já fez final olímpica em Atenas então é outra atleta que se chegar em mais uma a Joana vai para a sua quarta edição olímpica então a Joana já ela foi para Atenas para Pequim para Londres e está indo para a quarta olimpíadas que já é uma coisa fenomenal então temos esses atletas aí vários outros atletas acho que a seleção brasileira de natação está passando por uma fase bem positiva e acho que o maior número de semifinais e finais que a gente conseguir já vai ser uma grande comemoração para o universo aquático a natação evoluiu bastante desde a época que você começou até agora tem se consolidado é, a gente vê uma evolução muito grande depois da década de 90 que foi a minha década quando eu tinha o meu 16 meus 17 anos que eu comecei a aparecer em 96 a gente tinha uma natação muito mais voltada para o lado masculino em 92 e 96 com Gustavo Borges com Fernando Scherer natação feminina sempre um pouco não tanto em evidência a partir de 2000 que eu fui a única para a Sydney em 2004 a gente já teve três sinais olímpicas foi com a Flávia Della Rolly no 50 livre com a Joana Maranhão no 400 Melli e com as meninas no revezamento 4% livre então todas essas atletas conseguindo finais olímpicas em 2004 depois disso a gente teve um bom momento também em 2008 em 2012 a gente não teve uma equipe completa eu diria que 2012 dentro desse ciclo foi a nossa pior Olimpíada nós não tivemos nenhum revezamento participando em Londres nem 4% Melli nem 4% livre nem 4% livre então a gente mas esse ano a equipe se fortaleceu novamente principalmente nos revezamentos 4% livre 4% 200 livre legal a gente falou um pouquinho de Olimpíada falou da carreira da Fabiola também nas Olimpíadas e no próximo bloco vamos falar um pouquinho mais dos campeonatos medalhas tudo aquilo que Fabiola conquistou durante sua brilhante carreira rapidinho a gente volta já de volta com gente do esporte aqui nesse segundo bloco num cantinho especial da casa da sua mãe Fabiola um monte de medalhas aqui você já parou para contar quantas medalhas você conquistou na carreira? teve uma época que a gente foi numerando elas até chegar a 500 aí depois dos 500 a gente foi começando a colocar nos potes aí era mais difícil de contar mas no final da minha carreira teve um dia que o pessoal contou de uma em uma naquela época eu estava no 992 mas aí eu ganhei algumas mais aí da 992 foi fácil de contar até o final mil e seis mais ou menos mil e seis medalhas muito bom tem algumas interessantes aqui jogos pan-americanos tem mundiais quantos mundiais você trouxe? eu participei de várias copas do mundo e de medalha eu trouxe 51 medalhas em copas do mundo sendo 13 de ouro 13 de ouro e no pan-americano você acabou trazendo a prata aqui no Rio de Janeiro essa aqui é do Rio de 2007 a prata dos sem costas jogos pan-americanos do Rio é bem bonita tem um transparente em volta o legal gente aqui na casa da mãe da Fabiola é que ela tem um carinho todo especial por essas medalhas mas também vou mostrar pra vocês aqui algumas outras medalhas que a gente acaba vendo que é do começo da carreira você foi um atleta precoce um atleta que começou cedo participando de regionais participando de várias competições e tem ainda tudo guardado aqui numeradinho tudo bonitinho essas são tão importantes quanto né porque acho que cada fase do processo conta muito então a gente pega essas aqui elas são bem antigas algumas tem data algumas não essa aqui não tem data mas essas pequenininhas geralmente são do começo da carreira vou ver alguma que tem a data tem campeonato paulista tem jogos regionais aqui ó jogos abertos do interior essa aqui foi que a gente contou até o até o 500 por isso que tá cheio de papelzinho branco né aí essa aqui foi uma de santos é ruim as medalhas não tem nada né você lembra da número 1 ai da número 1 acabei pegando você é é muita é é separei uma época número 1 mas essas aqui são as mais antigas mesmo sabe essas que estão no cantinho de cá foi quando a gente começou essa aqui olha é bem antiguinha você tinha quantos anos você lembra devia ter uns 10 12 anos que eu me federei com 10 anos né que eu comecei a competir oficialmente né então ó essa aqui ó essa aqui é legal ó essa aqui é de 83 olha do clube espéria quando o espéria fez 84 anos né em 83 então aqui eu tinha 8 anos de idade 8 anos de idade 75 aqui eu tinha 8 anos então essa aqui é de 83 essa aqui tem data tem bastante história agora a gente passando aqui na sua casa na casa da sua mãe a gente vê que é uma casa de 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 realmente um atleta alguém preparado pra vencer pra estar disputando competições aquáticas seu pai é nadador né meu pai é nadador também minha mãe também eles competiam por São José como que é é os dois é começaram na associação esportiva São José e nadavam jogos regionais jogos abertos e faziam parte da equipe da cidade então os dois se conheceram lá no clube e seguiram uma carreira não muito longa né naquela época o esporte ainda não tinha tanto apoio mas eles né fizeram grandes amizades inclusive no esporte que duram até hoje e construíram a história deles no esporte que legal inclusive a gente fez na TV Câmara um especial de 100 anos da associação tem muitas histórias bonitas que saíram de lá e perduraram uma delas pelo jeito é você né você tem um carinho bastante grande pela associação né ah é é um clube que nos acolheu né que nos proporcionou tantas é um caminhar muito com a ajuda da minha família com certeza mas os treinadores sempre sempre foram fundamentais na minha na minha carreira e é sempre um esforço em equipe e agora como que foi o começo de carreira seu começo de carreira eu tinha 4 anos de idade quando eu meus pais falaram assim não Fabília precisa nadar principalmente por causa da bronquite eu tive uma crise de bronquite muito forte então com 4 anos eles me colocaram no Sesc que era bem próximo da onde a gente morava então dos 4 a 6 anos eu fiquei no Sesc aí depois que lá é bem iniciação e aí eu fui pra associação já com 6 anos de idade aí lá na associação eu vi passando das escolinhas né é e aí com 10 anos eu me federei minha professora treinadora na época era a Zanza e eu tenho grande admiração por ela sempre falo pra ela que ela foi uma grande incentivadora eu acho da minha carreira porque ela tinha muita paixão pela natação então a gente amava estar no clube por causa da Zanza os treinos né já nessa época começam a se intensificar um pouquinho mais mas ela tornava tudo muito divertido então essa paixão pelo esporte que ela tinha ela conseguia passar pros alunos então com 10 anos a Zanza foi minha treinadora foi com ela que eu fui me federada e a partir daí eu fui entrando nas equipes de treinamento e tive excelentes treinadores até a minha aposentadoria pro pai que tá assistindo em casa com qual idade legal e interessante colocar o filho numa escolinha de natação hoje as coisas mudaram muito naquela época por exemplo não tinha muita piscina aquecida então naquela época eu não podia colocar bebê pra nadar né hoje em dia a gente tem muitas academias muitos clubes que já tem natação pra bebê então o pessoal fala que quanto mais cedo eu puder colocar o bebê o bebê já vai tendo contato com a água é uma atividade que o bebê gosta muito a Louise já fez algumas aulinhas eles são apaixonados por água mas eu acho que vai muito da família de sentir né mas eu acho que e eu acho que também não existe época pro esporte eu acho que meu filho tá com 10 anos pode começar? pode lógico que pode começar tá com 15 pode começar? pode começar tem alguém que tem 50 anos pode começar? pode começar acho que não tem uma questão de uma idade certa acho que a idade é sempre válida né e óbvio que eu acho que quanto mais cedo melhor natação você não tá lidando com bola é uma atividade que qualquer criança consegue fazer com mais facilidade não tem aquela questão da coordenação motora tanto de ter que uma bola e tudo mais então tem essa facilidade de começar com uma idade menor vamos andar um pouquinho na sua casa e a gente viu você falar da sua filha e ela fez parte de uma decisão muito importante na sua vida né em 2013 você resolveu deixar a carreira ainda tava competindo como que foi essa mudança essa decisão de ser mãe parar com a carreira e se dedicar pra ter a sua família com o Diogo né como que foi tomar essa decisão pra você? bom a gente funciona meio de 4 em 4 anos né porque a gente funciona a cada ciclo olímpico então depois de 2008 eu tava com 33 anos na nada e super bem o Diogo ainda tava com 27 né o Diogo há 5 anos mais novo do que eu então ele tinha ainda vários objetivos dentro da natação e eu também tava nadando muito bem nadei muito bem em Pequim então naquele momento a gente não tava pensando em encerrar a carreira então como o próximo ciclo olímpico era Londres então a gente fez um planejamento até Londres e aí em Londres eu já estaria com 37 anos então a decisão foi muito amadurecida de saber que depois dos 37 eu ainda nadei um ano por São José dos Campos né com 38 anos em 2013 estaria na hora de começar a ter filhos porque a mulher não pode esperar tanto tempo pra engravidar então eu queria engravidar antes dos 40 anos então chegou o momento né o próximo as Olimpíadas que é o Rio eu já estaria com 41 então eu falei não não dá pra fazer mais 4 anos então vai ser agora então foi um pouco nisso que a gente se baseia sempre né essa questão de funcionar de 4 em 4 anos então calhou nesse momento e nós somos casados já vai fazer 10 anos de casado então também a gente imaginou que também era um bom momento a minha empresa também já estava bem madura então a gente senti que era o momento certo pra parar depois de Londres e você tá curtindo a sua maternidade esse um ano com a Louise aqui? ah não tem como não curtir né eu acho que quem é mãe vive uma experiência assim que é muito divina né você poder dar luz a um ser humano acho que né Deus dá esse presente pra você né como né pra você ser mãe pra você ser pai é acho que tanto pra mim como pro Diogo e acho que acredito pra toda mãe é algo assim é que não tem como palavras não tem como comparar com nada e é muito gostoso né é muito mágico e a gente com certeza tá curtindo cada segundinho com certeza e o interessante também uma coisa que a gente vê aqui na casa da Fabiola dos pais da Fabiola é que até o cachorro nada meu amigo é verdade até chamar ele aqui ele é bem educado né pode chamar ele? pode pode chamar Ian que vem aqui vem devagarzinho vem agora é a tua vez de aparecer você gosta de nadar vamos sentar senta senta Ian que isso muito bem cumprimenta cumprimento pessoal cumprimenta muito bem senta senta sentado Ian que senta Ian que senta muito bem isso vamos participar aqui do ladinho é o Ian que vocês já devem ter visto algumas cenas aí o pessoal da edição tá providenciando pra vocês ele nada meu amigo aqui e aproveita né é e como surgiu o Ian que aí na vida de vocês é o Ian que é um da raça labrador né e o Ian que na verdade é filho do nosso outro labrador que era o Torpe é inclusive o nome Torpe né o Torpe era da época de 2000 era em homenagem ao grande nadador australiano que é o Ian Torpe nas Olimpíadas de Sydney o Torpe foi o grande destaque conhecido Torpedo então o Torpe teve filho e aí nasceu o Ian que é filho do Torpe então e essa raça né que é a raça de labrador eles gostam muito de água eles inclusive né eles são primos do Golden Retriever o Retriever significa ir buscar então eles sempre pulam na piscina né ou estão na água pra trazer alguma coisa de volta é meio que a história da raça então ali e aí ele se diverte né o Torpe inclusive ele tinha medo de água ele era traumatizado o Torpe não entrava na piscina mas o Ian que a gente fez direitinho pra ele poder conseguir sair da piscina e hoje ele quem mais usa piscina é o Ian por incrível que pareça na casa de nadador e ele é um dos nadadores né quem mais usa é ele aproveita bom vamos encerrando esse segundo bloco no último bloco a gente vai falar um pouco de futuro da Fabiola Molina a gente volta já no Gente do Esporte voltamos com o terceiro e último bloco do Gente do Esporte que hoje recebe o Fabiola Molina aqui na casa da mãe dela e agora falando de futuro Fabiola você que acabou se aposentando das piscinas tem uma filha linda e tem ajudado alguns projetos aqui em São José que projetos são esses? quais são os trabalhos que você está fazendo? bom em São José dos Campos existem 14 piscinas públicas né aquecidas antigamente na minha época não era tudo aquecido mas aqui as piscinas são aquecidas que é um grande diferencial o trabalho não é interrompido então nessas 14 piscinas a gente faz um trabalho com as crianças desses centros quase todos os bairros de São José tem uma piscina então a gente vai em todas essas piscinas conversando com as crianças sobre os valores do esporte conversando com as crianças sobre o quão importante estar envolvido com o esporte e principalmente a questão hoje em dia de eles estarem se preparando para as competições existe uma competição chamada Intercentro que é entre as 14 piscinas são 4 competições por ano e tem uma premiação no final do ano dos melhores do ano então a gente ajuda essas crianças a estarem se motivando e sendo cada vez melhores além disso a gente trabalha com os professores dessas piscinas que são 72 professores a gente faz uma capacitação com eles além de todo o conhecimento que eles já têm a gente acrescenta um pouco da nossa experiência para eles principalmente na parte técnica então a gente faz aulas teóricas e aulas práticas com eles dentro da piscina todos os professores entram na água para aprender melhores técnicas para passarem para as crianças o realmente o correto então além desse trabalho com a prefeitura daqui de São José dos Campos que está indo para o seu terceiro ano a gente tem muito orgulho quando a gente fala para as pessoas que são 14 piscinas públicas poucas pessoas acreditam que tem ou saibam que tem e falam nossa, São José dos Campos tem 14 piscinas aquecidas e poucas cidades acho que do Brasil tem isso então é um projeto que a gente se orgulha bastante e tem descoberto talentos? tem a gente sempre vê crianças tem depois desse nível existe uma seleção que passa para o atleta cidadão que já é onde os treinamentos se intensificam um pouco mais então dentro do atleta cidadão os atletas também vão se destacando compensam a participar de campeonatos paulistas campeonatos brasileiros já tivemos atletas que vieram desses centros e chegaram a campeonatos brasileiros além disso às vezes alguns atletas chegam às vezes numa seleção paulista mas por serem atletas conhecem uma bolsa de estudo a gente fica muito feliz tem um atleta que é o Leandro Silvério e ele conseguiu uma bolsa de estudo depois ele se formou e hoje trabalha na Embraer e pelas bolsas de estudos que ele conseguiu através do esporte então o objetivo também não é só você se formar um grande atleta mas principalmente um grande cidadão e também abrir mais possibilidades para eles através do esporte um outro projeto bacana que a Fabiola tem e que acontece sempre é o Swing for Change que acaba fazendo a integração de onde surgiu a ideia e como que acontece esse torneio que vocês fazem? Ah, é um torneio super bacana que as pessoas que participam assim ficam vibrantes a primeira ideia inicial foi quando eu fui me aposentar que eu queria reunir vários atletas do Brasil e internacionais também para vivenciar esse meu momento de encerramento de carreira e como eu sou daqui da cidade vamos trazer as crianças para eles estarem competindo estarem interagindo com os atletas da seleção brasileira e foi isso que a gente fez na primeira competição foram só provas de revezamento não existiam provas individuais e esse é realmente o lema da competição o objetivo da competição é ser uma coisa integrada então tivemos a edição de 2013 tivemos a edição de 2015 na edição de 2015 foram 30 atletas da seleção brasileira que vieram e nadavam junto no mesmo revezamento com as crianças pequenas justamente para poder passar um pouco do conhecimento da experiência e para motivar o pessoal mais novinho e ver que às vezes trocar histórias ver que às vezes onde um atleta chegou também começou numa pequena cidade então isso é muito bacana o olhinho das crianças brilha eles ficam mais animados com esporte e é isso que a gente quer realmente que essa motivação extra você vê que existem pessoas também disponíveis a estar compartilhando o que já aprenderam com esporte com essas crianças muito legal bom espero que você continue ajudando muitas crianças se motivarem para o esporte você é um belíssimo exemplo obrigado por nos receber aqui na sua casa e esperamos você aí ajudando muita gente nas piscinas públicas de São José obrigado eu que agradeço é sempre um prazer poder falar um pouquinho de esporte que a gente ama e a todo mundo que está assistindo que incentivem os filhos a fazer esporte quem aí que já é um pouco mais velho e comece a fazer esporte também nunca é tarde para começar no esporte São José tem milhares de opções pessoas capacitadas dentro do esporte então que a gente aproveite esse ano olímpico de 2016 onde está todo mundo respirando o esporte para a gente não só para torcer mas também para a gente praticar que cada um pode ser o campeão na sua atividade vencendo seus objetivos vencendo suas dificuldades isso é verdade bom gente do esporte fica por aqui nós voltamos na semana que vem com um programa inédito com outra personalidade do esporte até lá Música 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 Música